Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, Tropa, minha base ali agora já tá pronta, Tropa, toda upada, tá? É um sobredorzinho de 3 dias, né, galera? Então não precisa fazer aquele mundanel de base gigantesco, né, Tropa? Pra fazer uma base pequenininha, porém eu vou deixar aqui, galera, fazer uma rampa, tá, Tropa? Uma rampa, não, a torre, tá, galera? Eu faço essas rampas aqui, galera, pra poder ajudar a gente a dar counter height, tá? Me tinha colocado aqui 20k de pólvora pra fabricar, Tropa. Não aguentei ficar lá dentro da base esperando. Pra quem fica responsável na base, galera, pra fabricar pólvora, essas coisas, sabe o quanto que demora, né, Tropa? Principalmente quando você tá com pressa, né? Pra você fabricar pólvora, galera, demora demais, bem, demora muito mesmo. Tá, mas enfim, galera, eu vou fazer essa torre aqui, Tropa, pra poder ajudar você mesmo a dar o counter height, tá, Tropa? Na hora que os caras estiverem te heightando, tá? Então você faz uma base, não precisa fazer uma base muito grande, tá, galera? Mas você tem que fazer essas torres em volta aí, porque vai te ajudar muito na hora de você segurar o height. Até na verdade, galera, o muro você tem que fazer na base também, tá? Mas se você for escolhendo fazer torre ou fazer muro, galera, é melhor você fazer torre, tá? E as torres, galera, se você estiver jogando em clã ou jogar em squad, galera, o certo é você fazer 4 torres. Uma de cada lado da base. Por quê, Tropa? Porque você nasce na torre e você pega os caras nas costas, Tropa? E quando você morrer, você não vai perder o seu luxo, tá? Porque o seu luxo vai ficar travado ali na torre, tá bom? E aí você vai lá, matou o cara, e você fica marcando o cara, galera. O cara não... Se você não deixa mais o cara pegar o luxo de volta, tá? E o cara não pode construir porque tá perto da sua base. Então ele não... O cara não consegue, galera, recuperar o luxo dele, tá? Então você, à vez, mata ali o cara que tá com a bomba, essas coisas. E você, pronto, galera, acabou com o height dos caras, tá? Então é muito viável, galera, é muito bom que você faça torre. É o certo, galera, você fazer torre e também fazer o muro, tá? Se a sua base não tiver muro, Tropa, você vai tá aqui na torre segurando os caras pro lado de fora da sua base, né, Tropa? Porém, o cara vai quebrar o aparelho da sua base, né, galera? Já se a sua base tiver muro, você vai segurar os caras pro lado de fora do muro da sua base, não pro lado de fora da sua base, Tropa. Ou seja, os caras não vão dar dano ali na sua base, Tropa. Não sei se você estiver roquetando, de longe, essas coisas. Mas nem você roqueta de volta, tá? E nessas torres aqui, galera, falar em roquetar, o certo, Tropa, é que você deixa aquelas bazookas de PVP, tá? Aquela bazooka normal, né, Tropa? E a rox de PVP, tá? A bala da bazooka, aquela branquinha, que gasta três, se não me engano, é três esposinhas pra fabricar cada uma, tá? Então, galera, aqui em cima eu vou colocar espinha agora, tá, Tropa? Essas torres aqui, galera, não adianta você deixar um teto só, tá? Por quê? Porque se você deixar um teto só, os caras vêm aqui em cima, posam aqui em cima, raida ela, e os caras usam a sua própria torre contra você mesmo. Então, se você joga em plan, esse tipo de coisa, jogando no servidor padrão, principalmente esses servidores que há muitos dias, o que você faz? Você coloca até um rastrador lá dentro, ó, coloca um rastrador em cima e outro embaixo. Porque daí, galera, se os caras for raidar, você consegue segurar o raid dentro da torre também, tá? Então, o cara vai ter que raidar a torre e depois raidar a base, né, Tropa? Então vai ter que gastar o dobro de bomba aí, tá bom? Tem bastante loot já sobrando aqui, tá, galera? Tô com meus spins já também pra colocar lá em cima. Eu vou upar logo essa base aqui, essa rampa, né, Tropa? Não pode deixar ela de madeira, essas coisas, ó, já o peitura aqui, tá, Tropa? Toda de full ferro. Tem a garagem também que tá ali, ó. E depois eu vou fazer uma outra torrezinha do lado de lá, tá, galera? Eu sempre deixo duas torres, tá, Tropa? No caso, eu jogo solo, tá, galera? Então eu deixo sempre ali duas torres e a garagem do carro, tá? Dependendo do servidor que eu estiver jogando, né, se tiver muito bom o servidor, se tiver muita gente jogando, tá, muito clãs bom, essas coisas assim, aí eu faço a garagem do carro, eu faço debaixo da torre, Tropa? Então eu faço a garagem do carro e depois eu construo a torre em cima da garagem, tá, Tropa? Então o carro fica guardado dentro da torre, na parte de baixo, beleza? Vamos fazer a salinha roxa aqui rapidinho, galera. Eu tinha deixado meu personagem e a outra conta, né, Tropa? Presa aqui dentro, só que os caras ficam vindo aqui fazer toda hora, Tropa. E como agora tá full, cheio de rack no servidor, né, Tropa? Então os caras sabem se tem conta lá dentro da sala ou não, tá? Então os caras vêm direto aqui e abrem a sala, mesmo não tendo nada, tá? Simplesmente porque sabem que tem alguém lá dentro, tá, Tropa? Então aquela estratégia, né, galera? Deixar a conta ali dentro já não tá mais servindo pra nada, tá? De tanto rack que tem no leste. Mas enfim, vamos fazendo essa salinha aqui, ó. Aparece que as caixas tá tudo ali. Vou usar meu cartãozinho, né, Bem? Até que eu nem queria usar cartão sem essa bio, galera. Essa bio aqui já tem muito tempo que eu venho fazendo, fazendo sala aqui, Tropa. E não vem nada de bom, galera. Nada de bom mesmo. Só vem loot ruim. Olha isso aqui, ó. Sala... Caixa estrela, sala roxa. Só porcaria, galera. Olha, vem uma pistola. Uma pistola. Tem a capacidade de vir uma pistola numa caixa de arma. Não tem lógica, galera. Não tem lógica. Isso que o servidor já tá no... O quê? Tá no segundo pro terceiro dia já, Tropa. Tá com 41 horas. E não tem arma boa, galera. Não tem nada. Meu amigo. A sala azul. A sala verde, ó. O cartãozinho azul, pelo menos, né? Pelo menos isso, né, Tropa? Essas coisas que não vem nada de bom, nunca vem. Ai, but. Beleza? Essa caixa de arma tem o quê? Nada também, ó. Arma que é bom nada, né, Tropa? E esse dia aqui, ó. Quando finalmente veio uma arma na caixa de arma, né, Tropa? E eu não vi, né? Aí eu vi nos comentários pra gente, nós falamos. Eu fui assistir o vídeo de novo, Tropa. Eu tinha assistido o vídeo já. E eu tive que assistir de novo. Porque eu não acreditei. Não é possível. Caiu uma arma. Finalmente uma arma na caixa de arma. E eu não vi, né? Mas enfim, galera. O truco pra vocês é onde o novo jogo, tá, Tropa? O famoso Dezimobile, né, Tropa? Então eu não gravei outros vídeos também. Comentem no vídeo bem o que você tá achando desse jogo, tá, Tropa? Se você quer mais jogos parecidos com esse aí. Eu vou continuar trazendo esses vídeos de jogos novos, tá, Tropa? Ó, tem uma base aqui do lado, Tropa. Tem os caras no report. Eu não sei se os caras do report é o da base. Ou se é os caras que tá aqui, né, Tropa? Mas a sala tá feita aqui, ó. Os buchos tá tudo morto. Então provavelmente os caras tá aqui. Deixa eu só ver pelo menos qual que é a cor da sala que tá aqui, galera. Sala roxa. Bom, então os caras devem ter luxo, né, Tropa? Tem que ficar cuidando. Se os caras tem uma base em frente à sala roxa, pode cuidar, bem. Pode ter uma caixa bem ali. Eu não peguei. Olha a base dos caras. Vamos lá, galera. Vamos perturbar aqueles caras ali. Vou ver se estão online. Mas deve estar sim, porque a sala roxa foi feita agora. Acelera bem, acelera, acelera. Acelera muito, acelera. E a base é pequenininha, ó. Ah, essa aqui eu já tinha vindo, galera. Tem esse gabinete que tá... Olha os caras aqui, ó. Os caras tá online. Platinho. Oi, gazela. Tá pulando aí, ô gazelinha. Vem aqui, vem. Pelo que libera... Ixi. Ó, o gabinete aí. Eu tirei o material aqui, trocai. Como eu falei pra vocês, tava aberto já esse gabinete, ó. Aí eu entrei ali dentro e peguei. Tinha dois caras de ferro aí e quatro caras de pedra. E madeira. Madeira eu não lembro. Ixi, tem dois, meu Deus do céu. Agora ferrou. Meu amigo. Libera, libera, libera. Certo? Um tiro, ó. Pelo amor de Deus. Eu tô errando o HUD, galera. Porque eu mudei o HUD do celular, que eu tinha excluído, né. Depois baixei de novo. Ai, que platinho desgramado. Vem aqui. Libera, libera. Libera 29, 29, 20. Meu Deus do céu, morreu. Eu vou botar aqui nesse peitão, tá bem? E a outra atirando do lado aqui, ó. Fica complicado, galera, que eu tô com roupa de ferro. Só que é o problema, né, troca? Porque se for duas pessoas atirando, é a mesma coisa se tiver sem roupa nenhuma, né, troca? Você morre igual a bosta, bem. Aí, libera, libera, tomou 22, tomou 18, tomou 22 de novo. Volta aqui, Platinovski. Agora você vai morrer, seu bosta. Volta aqui, bem. Libera, libera, tem outra atirando lá de longe, meu Deus do céu. Libera, corre, alfa. Corre pro carro. E rila a vida, bem. Platino. Rila a vida, Platinovski. Não vai correr não, Platinovski. Vem cá, vem. Isso. Ruxa no alfa. Vai, ruxa. Libera, 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 tomou 54 de carro. Morreu igual a bosta. Ah, tinha respeito alfa, bem. Ah, fora esperto, galera. Eles tão fazendo de isca ali, ó. Libera, tomou 22, tomou 32, tomou 42, morreu igual a bosta. Tinha respeito alfa, bem. Ih, morreu igual a bosta. Ih, seu bobo. Você deixou munição na mochila ainda. Acho que ele deixou, guardou o luxo pra poder vir aqui ruxar, galera. Pra servir de isca, né. Daí, enquanto eu matava ele, o outro vinha correndo. Só que dá certo, galera, fazer isso daí, tá? Dá muito certo mesmo. Só que tem um problema, tropa. Quando você faz isso daí, você tem que esperar o cara ir lá e pegar o luxo, tá? Libera, 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 não tomou 32, tomou 28, 32. O que que eu abri aqui, meu Deus? Socorro, vete essa porcaria. Ah, foi o negócio de direito, não sei o que, do carro aqui. É, não dá pra colocar a fundação, tropa. Ih, meu carro tá acabando o combustível, galera. Deixa eu pegar esse luxo aqui rapidinho. Pronto. Vou ter que colocar combustível no carro, tropa. Esses facão, esses machado aqui, galera, não adianta nem se guardar, tá? Esse aí era aquele que você ganha quando você morre e vive de novo, tá? No jogo aqui. Quando você morre e nasce, né, tropa? Você ganha esses machado de pedra e de ferro, né? E o de steel também você ganha, né, galera? Só que daí já na civilização avançada, né? Na última civilização. Ó, pra gente ali, ó. Agora ele não sai do carro e ele não sai da base. Toma, morreu a bosta. Vai, não fecha a porta não, vai. Porta desgramada. Ah, tropa, bem, ó, bom. Pelo menos um pouco de munição que eu consegui pegar, né? Puxou o outro e voltando aqui. Libera, 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 morreu a bosta. Platina, respeita, alfa, bem. Platina. E o cara sabe de onde foi que ele veio, que eu não vi ele saindo. Deve ter outra saída da base, galera. Deve ter outra saída da base lá na parte de trás. Colocar a bomba pra assustar eles. Arame! Vai, abre a porta, vai. Abre a porta, Platinovski. Ó, falei que eles ia abrir, ó. Eles assustam o cara da bomba. Libera, 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 libera dano. Ixi, correu? Ué? Sumiu o Platinovski. Arame, eu vou... Vou sair daqui um pouquinho. Vou ali colocar combustível no carro. Vai, Platinovski. Coloca a cara de novo. Vai, põe a cara aí, Platinovski. Põe a cara, bem. Põe a cara. Isso, vai. Libera, 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 libera. Eu vou botar 24, motos, 5, 44, 17, morro igual a bosta. Platino, respeito ao alfabeto. Platinovski. Perdoa a cabecinha aí, Platinovski. Tá na cabeça aí. Bom, galera, eu vou sair daqui. Vou um pouquinho longe da base aqui pra me colocar combustível no carro, troca. Tá com 21 de combustível. Só daqui a pouco eu vou ficar sem combustível. Aí eu tô lascado, né, bem? Mas, vamos sair daqui. Porque senão não vai ficar sem combustível. O cara vai tirar o combustível do carro aqui ainda. Eu vou acabar me lascando. Eu sempre coloco pouco combustível no carro. Vai, fica com a porta aberta aí, pra gente. Pra ele colocar o combustível no carro rapidinho. Não atira no meu carro, não. Platino, não atira, não. Só atira de novo pra você ver, vai. Atira de novo pra você ver. Ei, você não é doido. Ah, mas você não é doido, Platinovski. Eu vou raidar esses caras, tropa. Eu vou raidar. Nem que eu raid na bomba a ordem, se eu não achar o dinamite. E aqui eu tenho que achar o dinamite ou então o explosivo, né, tropa. Se achar o dinamite, você tritura e pega o explosivo, né? O explosivo é o dinamite, galera. Geralmente você acha na sala roxa, tá? Ou no drop, tá, tropa. O drop geralmente é o lugar que vem mais rápido, tá, galera? Tanto arma quanto explosivo e dinamite, tá? É só, achei que eu ia enrolar a língua agora aqui, tropa. Bom, galera, dá uma distanciada da base aqui rapidinho. Só pra gente colocar o combustível no carro, tá? Eu sempre coloco no máximo, galera. O máximo de combustível que eu coloco é 100. Às vezes eu coloco 150 ali, mas é muito difícil, tá, tropa. Por quê, galera? Porque tem uns caras de planador, né, tropa. Os caras caem em cima do carro. E aí os caras caem em cima do carro, já pegam o combustível e colocam no planador. E aí já era. Você não consegue recuperar, tá? Então eu faço isso aí, coloco pouco combustível. Ah, galera, eu vou embora. Eu já vou ficar trocando aqui com esses caras aqui, não. Tô com a mochila cheia e mesmo que eu mate eles aqui fora, eu não consigo pegar mais nada. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like.